E aí ó, olha na pegada aí ó, segurou ó, vou pegar porque eu não quero, não, vou coletar porque eu não quero, mas tá seguro aí, não pegue a pegada, não pegue porque eu não quero, tem nóis, ó, solta Júnior, bora Júnior, solta ele, vai, olha, tá vendo aí ó, a fera aí ó, Júnior, bora aí na pegada, ó, tá vendo aí, olha, segura isso, ó, Júnior, bora aí ó, entendeu, segura, olha aí ó, boletar, viz, olha, tá vendo aí ó, olha, menino, vindo por aí, viz, dá uma tremedeira logo em mim, rapaz, vai Júnior, solta ele, vai, aí, vindo por aí, tá vendo aí?